Vamo que vamo, meu parceiro. Só vai, só vai. Vou desmultar aqui. Só bora, meu time, daquele jeito. Let's go inside! Bora, minha tropa! Online, oh yeah. Online, oh yeah, oh yeah. Vai, alguém quer ir com a gente? Só um, só um, só um. É PEC, pô. PEC, pera aí. PEC isada. Vamos jogar direita. Vamos jogar esquerda, vamos jogar esquerda. Lutear a biblioteca pra baixo, hein. Que isso, meu irmão tá com muito retorno. Online, I, I, N, vai. PEC, PEC, Playground e... Só vá, rapa, minha tropa. Que time, meu amigo. Charin tá curto e grosso, né, tropa? É, Charin tá outra parada, outra parada. Charin tá virando... Gira linguiça, Charin, mano. Gira linguiça de primeira. Tá virando... Vou falar fofinho agora, galera. O hack de corrida. O hack de corrida. O homem é um flash. Na máquina corridente. Corre dente. Ok, obrigado pela sua nova palavra, mano. O vocabulário, mano. Ih, fica a perder. Corre dente é lá, tropa. Corre dente. Eu vou te falar uma coisa, mano, pro box. Vou te falar. Pra te chegar no ponto do Kronos tá te corrigindo com isso. Tá feio, mano. Tá feio. Tá feio nisso, mano. Mas vou te falar uma coisa. Posso falar? Pode não. Só ele mesmo com essa cabeça dele desse tamanho pra pensar que eu não tô brincando, tá ligado? É, tá brincando. É, tá brincando. A gente só tá brincando. Ah, tá bom. Cronos. É. Eu te ensino a falar todo dia, cara. Todo dia a gente senta ali numa moça. Cronos. Não é assim. É assim. É. Eu sou o cara que fugiu mais da escola de você. Tu perde, pô. Ah, mas bora falar quem terminou. Zero farpas, tá ligado? Pesado isso, mano. Passei... Não reprovei tudo na minha vida. Tu já reprovou, cara. Que tal a boca. E eu reprovei e quero provas. Tu que falou. Reprovou o nono ano. Tu falou? Eu não lembro disso. É, lembra não, né? Pra tu usou ninguém lembra de nada. Todo mundo pagando de dois. Eu não lembro disso. Eu não lembro disso. Todo mundo pagando de dois na frente dos outros. Tá ligado, pô? Eu nunca reprovei. Deus me livre. Aham! Mano, já tô... Já tô... Pentear, mano, pelo menos. Mano, não tem nem colete nem carro. Tem duas vectores aqui, mas sem colete nem carro. O que alguém achou que cê fez? Tem radinho na escola, Crump. Falei, mano. Vamos pra onde, Crump? Tem carro azul aqui, mano. Mano, tô sem palão. Não esqueci de botar na pra... Não lembro. É muito rápido, mano. Quem foi que pegou o radinho da primeira, mano? Eu. Foi lá na torre, pô. E aqui na escola? Onde tá o coletivo, Brabots? Na torre, não. Coletivo tá na casa do God. Alguém pegou o radinho da escola ou a tropa? Não. Você pode pegar? Mano, eu acho que tinha radinho na escola, mano. Falei que a P1 devia tá... Na casa dos pisos de baixo. Não sei, mano. Não sei não, Crump. Sentido. Pra mim já vim na escola, mano. Foi isso que eu tô perguntando quem pegou. Mas enfim. Só bora, só bora, meu time. Só bora bagaçar, mano. Quero bagaçar nesse treino aqui, mano. Cê era uma dura, mano. Bora descer pro morro, mano. Pela casa do God, aquela esquema lá. Ruxando, pá. Ruxandes? Alguém me dá um estoque, uma boca aí, namorar o placão. Matei, meu parceiro. Segue, 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 segue a tropa. Tô seguindo, Crump. Não adianta, irmão. Bora, 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 bora. Let's go, meu time. Let's bora. Let's go, bora. Falei de dois. Falei de dois comigo aqui, ó. Marquei, peguei. Eu não tinha mochila, mano. É igual a... Não, tô de rump de ruxo, tropa. Vem pensando que aqui, ó. Vou pegar. Quem tá com armadura de longa aí? Eu tô de M14, mas só com 40 munição. Poxa, tem bola aí. Will, fica mirado aí. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Fica mirado aí, Will. Fica mirado, deixa nós avançar. Vai, vai, vai. Tô com cobi, bora sobrando aqui. Cartos de dois. Vem com esse cartos de dois aí. Bora, bora. Só olha pra escola post-knock. Beleza. Will, fica mais comigo aqui, Will. Zara. Escola post-knock? É, na pedra ali. Olha pra escola post-knock. Dá um cover, dá um cover pra nós. Calma, vou só botar uma mina aqui, se alguém ruxar. De movimento nenhum, tropa. Morri ninguém até agora, hein, mano. Todo mundo vive. O trem tá insano. Farma gel. Farma gel. Era bom aqui no pico do morro, por exemplo. Eu botei no caminho. Botei também no caminho. Botei mina pra todo lado aqui também, meu time. Boa, boa, boa. Bipota, tu quer Will? Não, tô met. Quebra box. Não, eu tô de... Dropa pra cá, hein, tropa. Dropa pra cá, hein. Dropa pra onde? Na frente da Godin. Na frente da Godin. Hoje foi longe, cara. Desceu lá embaixo. Alguém tem granada pra me tacar no cara que seria ruxado? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não tenho. Tô formando, hein. Traz aqui pra mim, então. Traz aqui pra mim, então. Se o drone viesse pra cá, nós iremos lá pra esse cara. Só tem o S, viu, Will. Pega uma de cegar. Só bora, só bora. Só bora, só bora. Toca, faz mal, já arruma esse partitório, beleza? Pelou aberto aqui. Dois grandes trocando com nada. Nada é da KPA, né? Mano, a importância de pegar a mina pra colocar aqui nesse morro é muito bom. Então acostuma a pegar, mano. Não deixa pra trás. Mano, nunca deixa a mina pra trás, mano. Nunca deixa. Foi o que eu falei pro Vini também. O Vini estraga muito o flash. Ele pega o flash e ele joga fora. Joga fora não, mano. É pro senhor. Tem que pegar, mano. Tem que pegar. Muito bom o flash, mano. Tá doido. Tá pra nós descer. Vem, vem. Vem, vem. Tem cara, tem cara. Tô vendo. Botando aí, né? Tá parada. Posso derrubar ou não, se quiser? Não, não. Não derrubou não. Ó, junta comigo aqui. Vem, vem. Ah, não. Tem cara lá, viu? Não dá pra ir mais, não. Lá já era. Vamo voltar. Mano, o símbolo do pet sumiu, tá ligado? Desfarmou. Peguei o gelo. Só que o símbolo sumiu e não farmou, tá ligado? Não, mano. O símbolo sumiu e não farmou, tá ligado? Eu tava olhando pelo símbolo, não pelo gelo. Não puxinha não tá cheia, não? Não puxinha não. Pode ter os feitos e dropa zona. Eu aumentei, galera. Tá bom a voz agora. Vou tomar o rush da solitária, mas eu acho que daqui de post-knock não vê não. Se o cara quiser vir post-knock ele vai descer reto-factor e eu matei lá. Vamos fazer balanço, mano. Nós grandes engordam. Essa trocação, velho. Muita trocação. Muita trocação. Muita trocação. Mano, aqui tu vai ter que dar aula de rotação. Só que a gente tá bem ferradinho, né? Por favor, mano. Confio, confio. Não, acho que não vai fechar muito longe da gente, não. Sério, realmente. Pode até pegar aqui, ó. Que essa safe, ela gosta de puxar pra cá. Ó, mano. Lá onde o olho, o cara deles fizeram gelo naquele sentido. Vamos dar, vamos descer aqui rapidinho. Vamos esperar aqui, tá ligado? Desce vocês dois. Desce vocês dois que eu não vou. Vai tu, vai tu. Eu tô de SMG só. Venham comigo. Só pra gente dar uma olhadinha. Mano, não desce, não desce, não desce. Tem cara em cima da faca. Volta, volta, volta. Em cima, né? Em cima, em cima, em cima. Aquele cara em cima da faca pode prejudicar a gente, hein, gente? Tô pensando como é que não pode passar safe. Faraxa, aproveita que tem tempo. Só batendo safe vai passar tempo. É, tem que pegar a próxima. Tem que ser o último de uma rotação lá, mano. Um team factory, um team score. Tem que tá olhando o post-knock esquerda. Tô olhando. Um team factory, container, um time iguarita, do melhor safe, um time block. Cara, encontrei o drop que cai e avisa. Beleza, caiu. De grosso número drop. Vou pegar. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Tem colete, Charly? Tem colete? Não. Se é mochila em alguma visa, hein, time. Mochila, só quero mochila. Tem, tem, tem. Tem colete. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Dois squads em clock, drop. Meu drop é... Ó, meu meu mochila, pô. 40 munição, galera. Alguém me dá munição de AR. Pode, joga, joga tudo. Eu tô de AK e ponto. Time, time, time. Alguém me dá munição de AR, munição de AR. Pega comigo, bro. Dropei, dropei, dropei. Dropei, dropei, dropei. Dropei, dropei, dropei. Dropei, dropei, dropei. Dropei, 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 dropei. Bora descer pro post-knock agora. Esquerdinha, esquerdinha. Vai pela esquerda aqui, descer pro post-knock. É isso que eu falei. Eu sei. Reto colégio, garagem. Pode descer. Bora usar o personagem aí, o corredor. Vamos descer no sentido... Ou tentar na escola. Aqui, na esquerda aqui não tem ninguém. Pode ir pro esquerdo lá, no sentido garagem. Vamos pegar garagem e tentar ir pra factory, é sério? Aham. Tu quer pegar o que? A garagem de factory lá embaixo, Krone? Garage factory. Beleza. Tem container também, tá ligado? Caso não dê pra chegar alguma coisa, eu sei que pode. Capa dois aqui, ó. Capa dois. Pega aí, pega aí. Vamo pegar essa aberta e depois dizer reto no muro, tá ligado? Pra lá gente tomar defecto. Ó, vem comigo aqui que não aparece. Vem negativinho aqui. Vambora, vambora. Ó, ó. Escuta, escuta. Vamo parar na abelinha do morro aí e ruxar direto lá no muro. Não vejo ninguém. Avança direto no muro aqui, tá ligado? Os caras tirando as passageiras. Vai, 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 vai. Vai direto no muro. Se os caras der bala, só bota gel. Por dentro, tem garagem, tem garagem, vem. Cheguei, cheguei, cheguei. Boa, cara. Boa, calma. Boa, calma. Ó, cara trocando o container, Cronos. Calma, segura. Cuidado negativo aí, tropa. Negativo de clock aí, mano. Sim, vai vim cara CT do Casa Branca aqui da esquerda, tá ligado? Tá bom goadão aí. Acho que vai subir cara lá da Casa Branca pra cá. Ah, boa, boa, boa. Boa, boa sim, nossa. Boa, cês que nossa. A gente aqui pode ficar muito seus lixados, mano. É, isso é verdade. Mas depois que a serve bater aqui é meca pra gente, tá ligado? Tipo assim, os caras de factory vão ficar onde eles estão, tá ligado? Não vai vim ninguém por trás onde tá marchando. Só pode tomar a negativa, mano. É, só vai vim da frente também. Não quer ir na negativa, dá uma olhada. Aí toma de cima, mano. Ah, toma de cima. Não dá pra ir não, tem que ficar dentro da água. Aí toma, atento aí. Eu vou marcar aqui no sentido enema, senão pode tirar o olho daí. Cuidado com dança de trapa. Cuidado com dança de trapa. É isso que eu ia falar, eu vou marcar com... Tem que ficar atento aí, mano. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos ficar três olhando pra cá, pra trás. Doze, dois, oito, cinco. E o Lilio ficar lá sozinho. Farma já para daqui, pô. Mano, acho que não vou farmar gelo agora, mano. Tá pro reto. Eu vou mudar aqui pra farmar e vou manter um. Tô com dois gelos. Tô com dois gelos. Mano, eu não vou farmar não, galera. Vou segurar quatro. Porque se todo mundo farmar e ficar só com um gelo, eu vou cagar tudo. Tá, mas eu tô só com dois gelos. Pega aí no meio, Will. Pega aí no meio, mano. Tem vinte gelo aí, mano. Eu não sei de quem é, peguei. Eu não sei de quem é. Eu posso ter bastante da farmar, mas um. Relaxa, relaxa. Eu só tô segurando gelo, porque se eu e o Kayak eu vou salvar, mano. Tem alguém marcando a portinha da esquerda? Não, mas eu posso abrir a mira lá. Cronos, olha a portinha da esquerda e o Xarim da box reto, que é o mais pegoso. O Cronos só garante ali, tá ligado? Ah, tem. E eu, olha o corte lá. Na árvore lá. Árvore pedrinha, árvore pedrinha. Cronos, vem comigo aqui. Xarim fica com eu aí. Seguei, Cronos. Vem comigo pra cá. Aqui não toma não, Cronos. Toma. Só que vem pro skipinho, vem. Pode vir. Ô, raio de safe aqui, peguei. Não, espera fechar, pô. Já bateu, já bateu. Agora só segurar, manter um pouco aqui. Quando o lugar começar a fechar, nós vai pra dentro do galão, tá ligado? Por dentro dos galão aqui, do branco pela esquerda. Vamos por dentro então, né? Vai, não avança aí não. Só pega... Vai até a ponta do muro ali, olha ver se tem cara, gente. Tô ajudando o cobre, vai. Vai até a ponta, vê se tem cara ali naquele lado. Depois junta comigo aqui, vocês. Só tá... Junta agora, junta agora. Junta agora, junta agora. Vem, vem, vem. Junta comigo, trova, vem. Tira o N, N. Vai, mano. Sai, mano. Sai, mano. Vem. Vem, vem, vem. Avança comigo aqui. Pegou todo o gelo do murinho ali. Escuta cá, tio. Escuta cá, tio. Vem, vem. Junta comigo aqui, ó. Bora marcar que vai sair de Factory, trova. Cuidado fora do muro. Muita gente sai de Factory, trova. Acostou o muro aqui, ó. Cuidado com a granada esquerda, Will. Tô encostando aqui, trova. Tô cobre, tô cobre. Tô cobre. Tô cobre. Tem que ter raio. 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 Corre, corre. Derrubei um. Boa, vai marcando Factory. Avança comigo aqui, trova. Vem comigo. Tá sozinho. Tá sozinho. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo, galera. Derrubei dois desse lado. Boa, eu tenho que ter raio. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Derrubei dois daquele lado ali. Tem quantos ali. Matei o último. Matei o último. 3x3. 3x3, trova. Pegue a granada aí. Pegue a granada aí vocês aí. Tem recurso. Tem um na direita? Não sei. Ó, ali onde tá o de barra. A gente tá pro esquerdo, bro. Eu vou encostar neles. Eu vou encostar neles. Vai. Vou encostar neles. Tô indo. Cai. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa vocês. Boa vocês. Relaxa, relaxa. Vai abrir, vai abrir. Sai de mexerinho. Boa! Boa, meu time! Vapo! Vapo! Não tem como, não tem como. Vapo, esquece, padrinho. É o melhor time, parceiro. É o melhor time. Mano, tinha que ver na minha tela agora, Cronis. Na mira, o que é que fez? Caralho na cavala, porra. Caralho da Maria. Tchau. 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 Tchau.